Olá pessoal meu nome é José Ciano aqui do canal JCM show e para vocês que estão chegando agora aqui no canal seja bem-vindo aí e veja os nossos vídeos aí tem bastante dicas legais aí para todas ok pessoal então vamos ver esse vídeo hoje aqui a respeito de um implemento aqui no Actros 2546 que foi colocado aí na maioria das cegonhas maioria todas quase eles estavam implemento lá com motor de arranque certo esse motor de arranque ele vai girar uma hidráulica para fazer lá o descarregamento dos automóveis para ele vai baixar umas pranchas então e através dessa elétrica né motor elétrico motor motor de arranque ligado às baterias do veículo vai fazer simplicia o motor e o que acontece esse esse quando se liga esse aterramento de forma errada do jeito que a gente vai ver no vídeo ocorre que na maioria dos casos quando esse aterramento folga uma das partes não trabalha com perfeição que não é o certo trabalhar por componentes agregados aí acaba que vai dar um prejuízo aí na maioria dos casos estoura o flexível da direção hidráulica como ele trabalha com óleo hidráulico quando aquece o flexível lá que ele é trabalhado interno com uma cordoalha de aço e emborrachado por fora ele acaba que ele ele quente e cria uma chama por conta do óleo esquentar chega uma temperatura que tem esse óleo aí hidráulico que vira combustível e dá uma chama legal tá e deixa o veículo aí na mão dependendo do lugar que ele está assim sem acesso à manutenção né então fica a dica de hoje é justamente sobre essa ligação aí para tá ligando de maneira correta e obedecendo aí a bitola de cabo que é 50 milímetros né é para fazer o aterramento para não ter problema ok pessoal então vamos ver o vídeo aí vamos ver como é que fica vendo o vídeo aí vocês vão entender legalzinho o que o que é o que ocorre aí com com essa adaptação aí ligada na quinta roda de maneira irregular tá certo pessoal vamos vamos lá o vídeo ok tá pessoal só lembrando aí é quando esse flexível aquece tá ele estoura no que estoura o óleo interno ele se expande e já sai em chamas tá quando o flexível estoura tá que ele aquece tá ok pessoal então não esqueça aí tá veja o vídeo direitinho veja legal você vai entender e já deixa deixa já deixa aí seu joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo ok pessoal 2546 da linha Mercedes-Benz hoje eu vou passar para vocês aqui uma dica legal a respeito aí de um implemento tá então pessoal ao decorrer do vídeo aí a gente vai entendendo o que vai ocorrer aqui com esse implemento ok vamos lá aqui é um caminhão cegonha né e ele tem um implemento lá na carreta aqui ó é um motor de arranque para acionar o hidráulico para subir e baixar lá o pranchão para fazer o descarregamento dos veículos lá dos carros né então tá aqui ó eu tenho a mesa da quinta roda tá a mesa da quinta roda e eu tenho aqui um cabo terra fazendo aterramento da mesa da quinta roda aqui no chassi do veículo para esse aterramento e lá para carreta tá ok então vamos lá vamos ver outro ponto positivo de onde que eles puxam e em série duas baterias 24 volts ok então aqui eles fazem uma espécie de extensão e lá na carreta tem outro ponto igual esse que quando ele vai descarregar o caminhão ele usa essa espécie de tensão de extensão daqui para carreta né então em movimento ele faz esse desligamento dessa espécie de extensão então vai 24 volts lá para carreta para alimentar o motor de arranque que vai alimentar hidráulica lá mover a hidráulica do implemento dele tá ok então vamos ver aqui como que funciona aqui no motor do veículo e no câmbio vem desses dois cabos né esses dois cabos vem dos dois da bateria um vai ligado ao motor de arranque aqui no motor motor de arranque vai o cabo positivo ligado e ao negativo do suporte aí onde vai a fixação do motor de arranque tá o cabo terra cabo terra que vem lá das duas e a parte negativa tá aqui no motor e câmbio tanto é que no do Actros existe esse suporte aí com os três parafusos para pegar o cabo de aterramento do chicote e fazer a distribuição para os componentes aqui do veículo então esse suporte aí é o aterramento aí do chicote e lá na gabine também sobe aterramento a gabine do veículo também tem aterramento então motor câmbio e gabine existe aterramento então na prática o que ocorre quando o aterramento sai da bateria ele passa pelo chassi e vai direto ao ponto lá do motor de arranque fazendo aterramento motor e câmbio então na prática aqui o que ocorre como não tem aterramento ao chassi do veículo e o chassi na verdade trabalha com retornos retornos de componente que vai ligado ao motor motor e ao chassi como por exemplo a caixa de direção caixa de direção tá aqui é montada no chassi e a tubulação essa tubulação vai até o compressor que tá ligado ao motor também tem aterramento o do compressor do veículo e esse esse cabo aqui esse essa mangueira aqui é um flexível ela é emborrachada externamente mas internamente ela é uma cordoalha de aço então ela tem a mesma função de um cano em de ferro ela passa aterramento então vem aterramento do compressor e liga esse aterramento ao chassi através da caixa de direção outro ponto também é a válvula APU APU tá lá montada no chassi porém esse cano que sai do compressor é um cano de aço ele também acaba dando um retorno lá para o chassi então quando se puxa puxar aquele cabo negativo para aterrar a quinta roda o que esse aterramento tá saindo na verdade que acontece esse aterramento tá saindo por esse cara que compressor o cano do compressor e por esse cara aqui cano da direção da caixa de direção e o cara que vai sofrer aqui na verdade é esse flexível aqui aqui porque é uma cordoalha de aço então na maioria das vezes quando se tá funcionando a hidráulica lá através desse motor de arranque lá no equipamento da carreta esse cara aqui é quem mais sofre e por várias vezes ele chega a virar uma brasa aqui quando esse aterramento aqui por exemplo do compressor por algum motivo ali ele ele fica um pouco frouxo nas conexões esse daqui que é o flexível vai segurar essa potência aí do aterramento sozinho então o que acontece ele pega fogo pega fogo o óleo quente vira combustível né que aqui dentro é circula o óleo hidráulico vira combustível na maioria das vezes isso aqui vira uma brasa né e o óleo quente já pega fogo e onde o óleo bate aí já bate com chama então esse é o grande problema desse aterramento ali na quinta roda levando lá para carreta para esses veículos cegonha que tem esse implemento aí através de um motor de arranque que é o maior consumidor de um veículo né um motor de arranque e eles usam implemento justamente com um motor de arranque então pessoal o que eu quero deixar claro aqui esse aterramento pode sim tá sendo ligado aqui na parte da mesa da quinta roda porém essa parte negativa não pode estar sendo ligada aqui ao chassi o que acontece pode ser ligado um cabo de 50 milímetros daqui até o ponto lá do câmbio ao motor qualquer ponto que você é ligar no motor ou no câmbio vai ter sim aterramento é que dá condição aí para estar funcionando esse implemento dessa forma aqui é você vai ter problema mais cedo ou mais tarde você vai acabar tendo esse problema nos veículos é mais antigos é já já houve até alguns casos de derreter os aterramento do chicote do veículo com essa ligação errônea tá então dica é cabo de 50 milímetros liga a mesa da quinta roda e vai ao ponto do câmbio ou do motor nesse caso aqui eu vou mostrar como é um aqui tu já tem ali aquele ponto de aterramento pode ser ligado da então tá aí é um veículo actor já tem disponibilidade aqui nesse suporte de aterramento tá e em alguns casos quando se trata do axo 2041 ou 2544 o pessoal que já tá a par dessa situação eles puxa do negativo direto da bateria e esse aterramento para quinta roda ok não fica uma coisa bonita mas pelo menos já resolve esse problema né mas para ficar legal eu acho melhor puxar aqui para o aterramento do motor você vai usar quase que a mesma metragem de cabo né mais ou menos três metros desse ponto até a quinta roda e passa por os lugares seguros aqui no chassi tudo bem amarradinho com as abraçadeiras e fica uma coisa legal que não vai te dar problema no futuro ok pessoal essa é a dica de hoje aí aterramento da quinta roda para a cegonha que usa implemento para subir e desce lá para fazer o descarregamento dos automóveis né esse motor de arranque que gira a hidráulica Ok pessoal ó ok pessoal vimos o vídeo aí então agora você já entendeu o a importância ele tá ligando esse aterramento tá então agora você já tá por dentro aí Ok pessoal não esqueça aí tá compartilha o vídeo e se inscreve no canal e vamos para o próximo